Uma preocupação de milhares de atletas sobre um assunto pautado semanalmente em uma campanha pioneira do programa Abílio Pietra Bale, o doping no Brasil em provas regionais. Eu sou o Pedro Lucas Duarte Vidal, segundo colocado na geral da esporte no desafio Naver Bikes, que aconteceu lá em Naviraí domingo agora, passado. Acredito que todos os atletas aí digam não ao doping. Temos que ser tudo só na boia, só na boia, sabe por quê? Porque atleta é guerreiro, vai no sangue, é treino, é chá de cilinho. É isso aí Abílio, só na boia. Abílio Petra Bale, junto com vocês. Tá de parabéns a equipe de Naviraí com toda a sua estrutura, com todo o seu desenvolvimento lá conosco. Eu sou da equipe MCC e nós agradecemos muito vocês e também para você Abílio. Tá de parabéns aí por estar conosco aí direto nessas competições. Valeu Abílio, fica com Deus. Um abraço irmão. Tamo junto, Pedro Lucas e toda a galera do esporte sem doping no Brasil. E como diz o slogan Petra Mali, só na boia.